Eu convido a que todos nós ouçamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor doutor Fidel Castro Ruz, presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros da República de Cuba. Tenho a satisfação de convidar vossa excelência à tribuna. Vossa excelência tem a palavra. Senhor presidente do Brasil, Fernando Collor de Melo. Senhor secretário-general das Naciones Unidas, Doutros Gali. Excelência. Uma importante espécie biológica está em risco de desaparecer por a rápida e progresiva liquidação de suas condições naturais de vida. O homem. Agora tomamos consciência deste problema quando quase é tarde para impedirlo. É necessário señalar que as sociedades de consumo são as responsáveis fundamentais da atroz destruição do meio ambiente. Elas nasceram de as antigas metrópoles coloniales e de políticas imperiales que, a sua vez, engendraron o atraso e a pobreza que elas azotam a a imensa maioria da humanidade. Com só o 20% da população mundial, elas consumen as duas terceiras partes dos metais e as três quartas partes da energia que se produz no mundo. E as pessoas que, emissão, engenharam os mares e ríos, am contaminado o ar, am debilitado e perforado a capa de ozono, am saturado a atmosfera de gases que alteram as condições climáticas, com efectos catastróficos que já começamos a padecer. Os bosques desaparecem, os desiertos se estendem, miles de milhões de toneladas de terra fértil vão parar cada ano ao mar, numerosas especies se extinguem, a pressão poblacional e a pobreza conducem a esforços desesperados para sobrevivir, aun à costa da natureza. Não é possível culpar de isto os países do Tercer Mundo, colonias ayer, nacionais explotadas e saqueadas hoje por um orden econômico mundial injusto. A solução não pode ser impedir o desenvolvimento aos que mais o necessitam. O real é que tudo o que contribuia hoje ao subdesarrollo e à pobreza constituiu uma violação flagrante da ecologia. Descenas de milhões de homens, mulheres e meninos moram cada ano no Tercer Mundo a consequência disto, mais que em cada uma das duas guerras mundiais. O intercambio desigual, o proteccionismo e a deuda externa agredem a ecologia e propiciam a destruição do meio ambiente. Se quer salvar a humanidade da essa autodestrução, tem que distribuir melhor as riquezas e as tecnologias disponíveis no planeta. Menos lujo e menos despilfarro em alguns poucos países para que haia menos pobreza e menos hambre em grande parte da Terra. Não mais transferências ao Tercer Mundo de estilos de vida e hábitos de consumo que arruinam o meio ambiente. hágase mais racional a vida humana, aplíquese um orden econômico internacional justo, utilícese toda a ciência necessária para o desenvolvimento sostenido sem contaminación, págese a deuda ecológica e não a deuda externa, desapareça o hambre e não o homem. quando as supostas amenazas do comunismo desaparecer e não quedam já pretextos para guerras frias, carreras armamentistas e gastos militares, que é o que impide dedicar de inmediato esses recursos a promover o desenvolvimento do Tercer Mundo e combatir a amenaza da destruição ecológica do planeta? cesen os egoísmos, cesen os hegemonismos, cesen a insensibilidade, a irresponsabilidade e o engaño. Mañana será demasiado tarde para fazer o que debimos haber feito hace muito tempo. Obrigado. 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 Obrigado.